O Bitcoin pode buscar a casa dos 13.600 dólares. Eu vou mostrar para você por que eu estou posicionando grandes ordens de compra nessa região. A gente pode ter muita manipulação por vir para o Bitcoin. A gente vai dar uma olhada também no curto prazo, o que a gente pode esperar. O Bitcoin que rompeu esse canalzinho aqui para cima e está formando aqui nesse momento um suporte. Vamos olhar regiões importantes aqui agora para o curto prazo. Também comentar aqui sobre a dominância, também falar sobre a SP500, o índice do dólar e os principais pools de liquidação aqui, tanto da BitMEX quanto da Binance. Então, bora lá! Então vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin. Não se esqueça de deixar aquele like para apoiar, muito importante mesmo. Participe aqui também do grupo Telegram, links aqui abaixo. E também lembrando para vocês aqui que quem tem experiência com trading e quiser aproveitar essas promoções aqui, a PrimeXBT está dando 7% de bônus, pessoal, de depósito. Basta você depositar em qualquer valor, você ganha 7% desse depósito. Basta usar o cupom aqui ANDREFAUT7, tá bom? Eu tenho um link aqui ensinando como operar aqui na PrimeXBT. Vou deixar aqui em cima para vocês. E eu também entrevistei aqui, inclusive, um dos traders lá da PrimeXBT, que é o Dirk Hartig aqui. Esse cara aqui, esse careca aqui. Eu entrevistei aqui no canal, tá? Então, conteúdo bem bacana. Faz bastante tempo, tá? Mas também eu vou deixar o link aqui em cima para vocês, para quem quiser conhecer aí a PrimeXBT melhor, tá bom? É uma excelente alternativa aqui para a Buybit. Mas vamos olhar aqui então o Bitcoin, por que ele pode chegar na casa dos 13.600. Eu vou falar mais no final do vídeo sobre isso aqui para vocês, tá? Então fica até o final aí. Deixa aquele like para apoiar. Muito importante mesmo. Eu vou mostrar para vocês exatamente o que eu estou de olho. Onde estou posicionando aqui as minhas ordens para o Bitcoin, tá, pessoal? Bom, ontem eu comentei para vocês aqui, né? Quem não assistiu, eu estava viajando, eu voltei ontem tarde aqui para casa. Agora retomando aqui, iniciando a semana, né, galera? Ontem eu acabei vendendo aqui o Bitcoin na região dos 20.500 dólares, né? A gente teve esse pump aqui com bastante liquidação de shorts, né, galera? Uma oportunidade boa para a gente poder botar um pouco de dinheiro no bolso, né? A gente, eu botei compras aqui fracionadas, né, para o Bitcoin. Sempre boto, pessoal, compras abaixo aqui, tá? Pensando no médio, médio e longo prazo aí, tá, para o Bitcoin. Só que assim, com esse pump aqui, pessoal, já preferi aqui botar dinheiro no bolso, pelo menos no curto prazo aí, para poder ficar um pouco mais protegido, porque a coisa não está parecendo tão boa aí, tá? Então acho que a gente vai ter, pode ter oportunidade sim para o Bitcoin e buscar a casa dos 24, 25, tá? Mas eu não vou contar muito com isso aí, ainda mais os últimos trades aí que foram um pouquinho complicados, como vocês... Muita gente aí, com certeza, percebeu aí que o mercado foi bem difícil aqui de operar essas regiões aí, tá? Então, eu prefiro botar aqui e me proteger um pouco mais, tá? E vou mostrar para vocês aqui agora que eu estou de olho. Então, aqui agora, nesse momento, pessoal, tá? Vamos olhar aqui mais no médio prazo, que é o importante, regiões de Fibonacci, tá? Vocês podem medir aqui essas regiões de Fibonacci, desse ponto aqui, né, dessa região, tá bom? Eu acho que a região dos 23 mil dólares aqui vai ser uma região importante do Bitcoin, se ele testar aqui essa região o quê, pessoal? A gente tem que avaliar de botar aqui, com certeza, fazer boas vendas aqui para o Bitcoin, mas eu estou realmente avaliando aqui de vender mais pesado aqui, realmente, essa região dos 24 mil e 500 até os 26 mil dólares aqui, tá? Essa regiãozinha aqui, ó, pessoal, tá? Que a gente tem níveis de Fibonacci importantes, tá? Eu acho que faz sentido, assim, a gente buscar fazer essas vendas aí e proteger, porque a gente pode vir aí, pode vir mais lenha para o Bitcoin, tá? Vai depender muito da SP500 também, né, obviamente, né, o índice do dólar, tá bom? Mas eu acho que a gente tem que, sim, avaliar e te proteger e eu acho que o Bitcoin pode buscar regiões mais abaixo, tá? A SP500 pode corrigir mais ainda. Eu estou agora, no curto prazo, esperando um respiro aí também para a SP500, tá? Acho que é importante isso aí vir. Para a gente ter a oportunidade, inclusive, aí de, né, fazer um... botar mais cash, né, pessoal, pensando em oportunidades que o Bitcoin pode dar ainda melhores que essa aqui dos 17, tá? Eu não acredito que os 17.600 foi um fundo para o Bitcoin, tá? De fato, eu não acredito nisso. Algumas pessoas estão falando sobre isso, eu não estou acreditando não, tá, pessoal? A gente pode ir mais abaixo, tá? No curto prazo aqui agora, bom, a gente rompeu para cima desse canalzinho que acho que é importante, tá bom? Esse rompimento seguramos aqui acima dos 20 mil dólares, né? Isso aqui é um bom sinal, tá, galera? Só que assim, ó, vamos olhar aqui, puxar o gráfico 15 minutos para dar uma olhadinha o que está acontecendo aqui, ó. A gente tem esse padrãozinho, tá? Essa cunhazinha aqui, tem que tomar cuidado com o seguinte, ó. Se a gente romper essa região aqui, a região dos 20.400 para baixo aqui, pessoal, prender essas regiões aqui, ó, tá? A gente fizer o rompimento confirmado dessa região aqui dos 20.400, eu acho que pode ficar complicado sim, tá? A gente buscar regiões mais abaixo, tá bom? Então, tome cuidado aí, tá? Se você está querendo ficar posicionado com o Bitcoin, eu acho que vale a pena, inclusive, fechar a operação caso a gente rompa essas regiões aqui, tá bom? Eu acho que é uma região interessante aqui dos 20.400 dólares, a gente tem que conseguir manter esse suporte nessa região aí, tá? Se não, a gente está perdendo, inclusive, esses fundos aqui, ó. A gente tem fundos importantes aqui para o Bitcoin também. Eu acho que essa região aqui, se eu consigo desenhar uma linha direito, ó. Então, essa região aqui é importante, tá? Mas eu acho que eu já venderia aqui em cima, caso a gente perder essas regiões aqui, já pode, inclusive, fechar a operação, quem tiver com o long ainda aberto, tá, galera? Então, basicamente isso. Eu estou buscando aqui agora, na verdade, fazer vendas para o Bitcoin, tá? Estou buscando mais operação aqui de short nesse momento, tá, pessoal? Falando para vocês aqui, acho que long nessa região ainda está um pouquinho complicado e cabuloso, né? Então, enfim. Mas eu acho que também a gente está aqui no semanal já bastante sobrevendido, tá bom? Então, quem tiver operação de long aí não está errado totalmente, acho que a gente está com sobrevenda aqui no semanal. E a gente pode buscar, sim, a região dos 23, 24, tá bom? Eu que estou aqui um pouco mais conservador aí com o Bitcoin, vou aguardar um pouco mais. Se ele bater a região dos 24, eu vou estar, a partir ali, vendendo mais pesado. 23 eu vou estar vendendo, na verdade, tá? 24 até os 26 ali, pessoal. Bem pesado mesmo, porque a gente pode buscar regiões mais abaixo, tá bom? Então, semanal estamos sobrevendidos aqui, tá? A gente puxar também 4 horas, a gente está numa região aqui agora. Vamos olhar aqui, mas vamos ver até onde pode ir esse aqui, o 4 horas, né? Aqui numa hora, vamos dar uma olhada também como é que está. Aqui o Bitcoin quase chegando numa região aqui de sobrecompra, tá bom? Vamos ficar de olho aqui numa hora também como vai ter o RSI. Tá, galera? Mas para mim, a região dos 23 aqui, inclusive, eu trouxe uma linha aqui no meu gráfico, a gente tem que ver aqui de olho, essa linha que vai ser importante, tá? Essa linha que realmente, se a gente bater aqui nas regiões dos 22.300 aqui, mais ou menos, até os 23, vai ser interessante para a gente começar a entrar aqui em operações de short, tá bom? Então, basicamente, o que eu estou vendo aqui no curto prazo é isso, tá, galera? Lembrando aqui, ó, os pools de criação da BitMEX aqui, a gente bateu neles aqui agora, né? A gente não tem, aqui no curto prazo, não tem nada definido. Vou até tentar um update nesse gráfico aqui, tá? Porque eu abri de manhã cedo. Vou fazer um update rápido aqui para a gente dar uma olhada juntos aqui. Eu tenho um templatezinho que eu montei. Lembrando que esse indicador aqui eu estou deixando na live aqui no canal, tem uma live perpétua aí que eu estou fazendo um experimento, compartilhando esse indicador para vocês, que ele custa aqui, só esses indicadores da Highblock custam 70 dólares por mês, aí o pessoal reclama que é um pouquinho caro, né? Mas a gente pode ver que o Bitcoin vai buscar esses pools de criação aqui, vou buscar aqui embaixo. Agora que nesse momento a gente não tem nada aberto nessa região, tirando aqui a faixa dos 17.800 para baixo, tá? Então, enfim, tá? Vamos ficar de olho aqui agora. A gente tem ou essa região aqui dos longs aqui, até a região dos 17.300 a gente tem pool de criação, e depois só aqui nos 24.700 aqui para os shorts, tá, pessoal? Então, aqui estou buscando regiões de venda, tá? Essas regiões aqui estou buscando vender, tá bom? E compras, pessoal, aqui honestamente para o Bitcoin eu estou botando ordens fracionadas aqui, tá? Grande maioria aqui no spot ou então futuros, mas não alavancando, tá, pessoal? Tome cuidado com alavancagem aí. A gente pode vir o Bitcoin e dar uma derrapada forte, dependendo como os mercados vão reagir aí nessa semana, né? Então, os Estados Unidos está de... Pelo que eu entendi, hoje está de... Hoje tem um feriado lá nos Estados Unidos, né? Então, amanhã vai ser um dia importante aí, tá bom? Então, eu estou postando as ordens de compra aqui abaixo, botando ordens de compra até a região dos 13.600. Eu vou mostrar aqui para vocês aí por quê, tá, galera? Então, só comentando aqui rapidamente sobre a... Desculpa, sobre a dominância do Bitcoin, que está montando suporte nessa linha aqui, tá? Isso aqui está interessante. A gente tem uma linha aqui de... Que era resistência, né? Agora está virando suporte para a dominância. Vamos ver se o Bitcoin consegue aqui agora... Progredir a partir dessa região aqui, tá? Seria importante a gente não romper aqui para baixo. Tá bom? Se eu romper aqui para baixo... A dominância romper aqui para baixo dessa região, pessoal, tome bastante cuidado, tá? O mercado vai ficar extremamente bearish, tá? Na minha opinião, esse aqui é um suporte importante e a gente manter aqui essa faixa dos 44% da dominância, tá? A gente voltar a subir aqui vai ser um excelente sinal, pelo menos aí para o curto prazo, para o Bitcoin, tá bom? Então fique de olho na dominância, que eu considero um indicador importante aí, tá? A ESP 500, pessoal, abriu aí, então, mini futuros em alta aqui, né? Subindo, né? Eu comentei para vocês aqui que a minha expectativa até ontem dessa abertura aqui seria boa, né? A gente tem divergências aqui no RSI. Então estou acompanhando aqui essas divergências aqui agora. Vamos ver se a gente consegue aqui agora dar um pump aí para a ESP 500, se ele é muito bom no curto prazo, tá? Isso vai gerar oportunidade para a gente aí buscar as operações de venda, tá, galera? Que eu estou mais de olho aí também para o Bitcoin. Mas lembrando que eu vou estar entrando mais aí pesado, inclusive em futuros, na região dos 24 para cima, até a região dos 26 aí, tá? Eu vou atualizando vocês ao longo do tempo, então se inscreva no canal se você não está inscrito aí para ganhar esses updates aí, tá, galera? Então, por que que eu estou me posicionando e querendo comprar na região dos 13.600 dólares, tá? Vou mostrar para vocês aqui por que essa região é um nível importante, né? Vocês já viram que ao longo aí do tempo a gente teve vários protocolos de DeFi que tiveram problemas aí com liquidez, né? Tivemos liquidações, inclusive, de fundos aí que estão posicionados aí em alguns protocolos e a gente viu o colapso da Terra-Luna também, né, pessoal? E para mim parece que o mercado está aí atrás, tá? Está atrás aqui da Celsius, tá, pessoal? A Celsius aí, como vocês estão acompanhando, pausou aí, né, todos os saques lá deles, né? Eles estão com um problema muito grande de liquidez e isso pode aqui, na verdade, fazer o mercado aí buscar esses pontos de liquidação da Celsius, tá bom? Parece que o mercado está indo buscar, que eles estão, inclusive, baixando esse ponto de liquidez aqui a Celsius, tá bom? Eu vou deixar o link para vocês aqui abaixo, ó, desses dois sites aqui que mostram onde está o pool de liquidação, onde está o preço de liquidação aqui da Celsius, tá? Que está aqui agora na região dos 13.600 dólares, tá? Eles estão, inclusive, estão adicionando Bitcoin aqui como margem, né, colateral. Então, aqui você pode ver, inclusive, eles estão adicionando esse colateral de Bitcoin aqui, ó, estão adicionando bastante Bitcoin, tá? Como margem, tá? E com isso pegando aqui, né, DAI, enfim, eles estão conseguindo manter o protocolo ativo, tá, pessoal? Mas, para mim, esse aqui vai ser um ponto interessante porque os institucionais aí, baleias, podem buscar esse ponto de liquidação aqui para ferrar com os caras e conseguir comprar esses Bitcoins aqui muito barato, tá? Então, para mim, esse vai ser um ponto que eu estou aqui acompanhando esse ponto de liquidação aqui, tá? E ajustando as minhas horas de compra para essa região, tá? Esse ponto de liquidação aqui deles estava na região dos 22, eles foram baixando para 17, agora foi para 13, tá, pessoal? Então, para mim, isso aqui pode levar o preço, o Bitcoin, buscar essa região aqui, tá? Tem muita manipulação em relação a isso. Aqui na WazeZap, vocês podem ver também aqui, mostra exatamente o mesmo valor aqui, tá? Basicamente, eles estão botando WBTC, que é o Wrapped Bitcoin aqui, botando, né, como colateral no protocolo lá da Allmaker, tá? E para eles poderem, isso aqui, obviamente, está com empréstimo, né? Eles têm um ponto de liquidação que eles podem ser liquidados. Para mim, o mercado pode buscar, sim, esse ponto aí de liquidação. Até, inclusive, se vocês quiserem saber mais desse assunto aqui, tá? Que eu não abordo muito o meu canal, essa parte mais fundamentalista, os protocolos de FAI, enfim. Tem aqui o canal também do Chico Crypto, tá? Que é um canal que eu gosto de acompanhar. Ele fala aqui sobre a bomba do Tether estar apitando aqui, né, pessoal? E parece que a FTX está envolvida aqui nessa manipulação toda do SIF e o Ethereum, tá? Por isso que o Ethereum caiu bastante de preço aí, a gente teve bastante manipulação do SIF. Eu estou aqui buscando entender cada vez mais isso aí, tá? Mas para mim, o que me importa aqui mesmo é esse ponto de liquidação da Celsius, tá? Então, vou deixar esse link aqui desse vídeo aqui do Chico Crypto aqui, tá? Infelizmente, é inglês, não sei se tem aqui as legendas, tá? Mas, realmente, eu acho que isso aqui vai ser um ponto importante, tá bom? Dê uma olhadinha sobre a Celsius aí, Tether, tá? E o que está acontecendo com toda essa manipulação aí? É uma guerra gigante acontecendo, tá? Institucionais contra institucionais aí, tá? Realmente, os caras estão se matando aí, querendo um ferrar com o outro, tá, pessoal? É assim que funciona mesmo, o capitalismo está aí para isso, né? Infelizmente, não tem gente boa ou má, tá, pessoal? Existem só vencedores e perdedores e é isso como funciona, tá? Então, tome cuidado aí, dê uma olhadinha nisso aqui, entenda um pouco mais o que está rolando em relação a Celsius aí, a manipulação do SIF aí, tá? Do Tether também, que eu acho que é importante, ponto importante. Tome cuidado aí para não estar muito com a carteira, com muito Tether aí na carteira também, tá, pessoal? De estar próximo e de ter problemas também com Tether, eu acredito, tá bom? Então, para mim, a Celsius aí, eles estão basicamente adicionando mais margem aqui, né? Para poder proteger o seu ponto de liquidação, mas o mercado parece querer buscar esses pontos aqui de liquidação da Celsius, tá bom, pessoal? Então, vou deixar todos os links aqui abaixo na descrição para vocês ficarem de olho aí, tá, sobre esse assunto, que eu acho que é importante vocês estudarem essa semana sobre isso, tá? Que eu acho que vai ajudar vocês bastante aí, tá? Então é isso, pessoal. Pessoal, no curto prazo aqui a gente pode ter sim aí pump para o Bitcoin, lembrando que a gente tem aqui agora o non-short ratio na casa de 0.947 aqui, tá? É um bom sinal, né? Mas fiquem de olho nessa região aqui dos 20.400, 20.350 aqui, porque se a gente perder, a coisa pode ficar complicada, né? Inclusive, a gente não está tendo muito suporte aqui nessa região não, me parece, tá? Com bastante liquidação de shorts aí. Eu acho que quem que fez compras abaixo aí é bom avaliar de realizar essas compras aí, botar um pouco de dinheiro no bolso aí, enquanto a gente não tem um pouco mais aí de clareza no mercado, tá? Então está numa região que eu não estou muito interessado aqui agora em buscar a operação de long, tá? Estou avaliando um pouco com calma, estou mais interessado em buscar short, mas em regiões mais acima aí para o Bitcoin, tá, pessoal? Então basicamente é isso, falei sobre tudo aqui que eu deveria falar. Não se esqueça da promoção aqui então da PrimeSBT, tá, pessoal? 7% de bônus de cupom, link aqui abaixo na descrição do vídeo. Também a Buybit está dando até 4 mil dólares aqui, mas tem que depositar bastante dinheiro para conseguir esse bônus, tá bom? Então é isso, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar. Espero que você tenha gostado do vídeo aí. A gente se vê amanhã aí com certeza para mais uma análise. Um abraço!